Desisti, larguei de lado a caneta e a escola Fui viver uma vida de batalha e de marola Percebo todo o erro quando perco minha hora E vejo o que eu mais amava querendo sempre ir embora Não falo de presença, isso que cês pensam Eu falo quando sua mente na parede te prensa Põe a cabeça no travesseiro poder dormir Pensando em amanhã qual vai ser a roda de free Não sei o real motivo que me trouxe até aqui Fadado a falar e sei que o fardo de me ouvir A fazer isso me propus e se proponho Quero ser estrela mais brilhante numa noite de outono Quando você fechar os olhos, ver que não é por sono Madrugas olhando pro céu pensando no meu sonho Uma mudança proponho, minhas palavras empenham Caneta e punho, assim uma letra se torna um desenho Mantenho com meus pés no chão Mas se isso daqui que eu fiz põe em vão Posso não tá em um palco ganhando mais de um milhão Mas o salário é saber que confortei um coração, nem não Fiz uma canção pra cada linha do meu caderno Se um dia eu puder pagar 15 mil e um terno Como o frio do Alasca dentro de mim é o inverno Melhor amigo do homem, protege o portão do inferno Inverno, não quero fazer isso pra abrir perna Quero abrir sua mente pra ver que a mudança é eterna Me interno por um destino incerto Perte o lado da moeda e fala qual sua visão do certo Incorreto, verso tão concreto Porque um MC são apenas suas letras do alfabeto E o meu neto, não quero o dedo no gatilho Mas isso aqui virá dom futuro pro meu filho Atiro desafino, entro um desatino Pula-se no trilho, seria o melhor destino Ao me deitar no meu caixão O verdadeiro underground seria as sete palmas do chão Nem ouvi aquelas palmas, nem os olhos com emoção Nem saberia a sensação de me tornar um campeão Uma alma perdida em meio a um milhão Grito alto sempre vem em forma de humoração Tiozão, se parasse as veias do seu coração Aquela batida é serviço de inspiração Mas se eu parar por aqui não vai ser feita a minha missão Respiro e me retiro, faço uma reflexão Não é da pia que escorre essa água da minha mão São lágrimas de um grito que precisa de atenção Mas aquilo que acontecia não havia comoção Fiquei mais alto véi, o som da televisão Eu te faço um apelo Se sentir meus dedos mexerem seu cabelo Olhe pra cima, não se sinta cabisbaixo Pois o fundo do poço é o começo pra quem veio de baixo Eu te faço um apelo Se sentir meus dedos mexerem seu cabelo Olhe pra cima, não se sinta cabisbaixo Pois o fundo do poço é o começo pra quem veio de baixo Não abaixo minha cabeça Antes que eu me esqueça, não posso dar falha Amo um MC, não hip hop, pra não gerar ibope Se não gostou do som, então me chama pra batalha E aí, e aí, qual que vai ser o jet? Net é do louco aí no Dex Falou que ia soltar o som Uma semana já passou e cadê o som? Cadê o som no Dex, mano? A virada do beat, eu virei o destaque Eles são egocêntricos, viram o desfoque Nasci calculista, cês vira esse craque Me dá pra ceder, é que eu tiro do empate Destaque da leste, eu busco trajetória Dois anos após o diploma, já estou estampado no livro de história Eita porra, Mike, that's one, two Meu ego cresceu, voltou ma no cu O jogo virou, assim tá melhor Pizaram em quem tava embaixo Mas cês tão pararam para assemelhar Assimilei tudo cuja ser Olha onde eu cheguei, o sonho é demais do plebeu Buscando espaço pra se tornar rei Sangue serão derramados Em cada momento a dor se canaliza Eu quero viver dessa porra Vou seguir a estrada sua na camisa E os deuses me observam Que que eles estão falando Se não me derem o dom Serei o atleta do ano Vem Sendo impasse, no passo Abaço, ultrapaço, compasso Eu craque, impasse, repara na face Enquanto esse monto renasce Brás, quase sua vida inteira Muito dedicado Me dediquei, quem duvidou se encontra um milhado Neto de baiano, bem cabra da peste Tô pra seu novo M&A que eles investem Na deck do Jornal do Sky 17 Mesmo dessa correria, hoje em cima Em conta de Isaac da Leste Neto de baiano, bem cabra da peste Tô pra seu novo M&A que eles investem Na deck do Jornal do Sky 17 Mesmo dessa correria, hoje em cima Em conta de Isaac da Leste Fiquei uma cota pra fazer essa letra Joguei pra atacar, esqueci da caneta Não teve problema, escrevi no escopeta E hoje elas mandam a foto da teta Teta, 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 teta E hoje elas mandam a foto da teta Sou do tempo de foot, altinha na rua Saudade da infância real no distor Eu levo essa regra pra vida Acerto de lenta, vale por dois gols Tentaram me derrubar, pena que seu time vacilou Me apressaram pra fazer essa track Usei de incentivo no Whispo de Flow Tô avançado, sou fora do tempo Cês querem avançar, mas é em perdimento Eu sou psicopata, que psicográfico As linhas que é de raciocínio Sou Kiba versão vira lata Vocês são inseto, aburamishino Hoje eu tô fora de si Quanto meu ódio há pouco se consome Tô sendo Itachi na lua vermelha Contamina, eu só me mato super-homem Neto de baiano, bem cabra da peste Tô pra seu novo M, nem quem eles investem No deck do Jornal do Sky e 17 Mesmo dessa correria, hoje sem conta de saque da leste Neto de baiano, bem cabra da peste Tô pra seu novo M, nem quem eles investem No deck do Jornal do Sky e 17 Mesmo dessa correria, hoje sem conta de saque da leste Fiquei uma cota pra fazer essa letra Joguei pra tacar, esqueci da caneta Não teve problema, escrevi no escopeta E hoje elas mandam a foto da teta Tem hoje elas mandam a foto da teta Tem hoje elas mandam a foto da teta Aê, Jake MC, certo? Telis na casa Pelas ruas andando, trampando, matando Todo pela saco que testa minha fé É só observando quem me criticava Me aplaude de pé e sigo chapando Fumando, rimando Só para tu ver, mano, aqui como é no pique Manobral, posso até viver pouco Mas como rei, nunca como zen, então vamo lá Faça comparação do meu som com teu som Só pra gente calcular Faça o som pra chacoalhar a mente Você só faz som pra ver bunda rebolar Pode acelerar, desacreditar Ou sem cantar e me bajular Mas assuma meu mano Que de mim de jeito nenhum Você vai conseguir passar Porque eu tô avançado Enquanto você só conversa o decrépito Se pá, tô procurado Já roubei tanta cena que abriram inquérito Então aliado Presta atenção que o papo é reto Se não aguenta comigo no mic Conselho pra tu, é melhor sair de perto Eu tô vivendo o que eu amo E tô amando o que eu vivo Pode seguir me criticando Que eu nem dou uma atenção E no meu corre eu sigo Eu tô vivendo o que eu amo E tô amando o que eu vivo Pode seguir me criticando Que eu nem dou uma atenção E no meu corre eu sigo Eu com o microfone, faço letra flutuar Tô no naipe, cantador de ratos, até quem não quer vai dançar Tentar resistir é ineficaz, porque eu gira a cashmall é a meta Então se veio pra me atrasar, é melhor tu sair da minha reta Pressiona o seu intelecto até chorar, sua mente fraca Porque fala de mim é fácil, difícil entrar na roda e dar a cara a tapa Eu tô vivendo o que eu amo, e tô amando o que eu vivo Pode seguir me criticando, que eu nem dou uma atenção e no meu corre eu sigo Eu tô vivendo o que eu amo, e tô amando o que eu vivo Pode seguir me criticando, que eu nem dou uma atenção e no meu corre eu sigo Poverty 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 Fazendo um som na vila igual Martim Um bovinho e um fininho O que for meu eu vou buscar Tintin pro Tintin Bem-aventurado sim vim no sapatinho Morada sagrada senhor do bom fim Na praça dos louco queimando um colo Uma gata no colo Todo dia eu comemoro Como se fosse aniversário Simplicidade pé no chão e picadilha de empresário Enquanto tu vendem terras Enquanto tu compram vidas Enquanto tu fazem guerra as almas São corrompidas karma lição de vida arma Não se engatilha sozinha cuidado com quem tá na mira Os de verdade lembraram Os de verdade ficaram Os de mentira esqueceram Os de mentira vazaram Os de verdade lembraram Os de verdade ficaram Os de mentira esqueceram Os de mentira vazaram Fronteiras são ponto de vista, mas barreiras são sempre barreiras Não me misturo com pensar pequeno, me chame de autista Messi entrando em campo, amarrando a chuteira Mexo com mente abstrata, me chame de artista Siga as pistas, é o seguinte Iluminado igual estrela de Davi Loucão de Santo Daime decifrando os códigos da pinte A cada raio de sol é um renascimento A cada raio de luz um esclarecimento E se o homem é o reflexo do mundo, já entendi por que eu me sinto tão imundo por dentro Por que que o céu é azul, pergunte a chorão Ou pergunte a um ser maior, isso a oração Liberando todo o caos de outra dimensão Os anjos mentem pra manter o controle da situação Abrindo a caixa de Pandora só por diversão Só por diversão Questionando se a máquina que tá humanizada Ou os humanos que estão em robotização Questionando além da alienação da nação Internado em interrogação Resolvi sair desse mundo de ilusão Abrindo as portas da percepção Questionando além da alienação da nação Internado em interrogação Resolvi sair desse mundo de ilusão Abrindo as portas da percepção Porque os de verdade ficaram caros Porque os de verdade ficaram caros Os de verdade lembraram braros Os de mentira esqueceram Os de mentira vazaram, porque os de verdade ficaram caros Os de verdade lembraram, braram os de mentira e esqueceram Os de mentira vazaram Voracidade em querer crescer Menino que está voando, almejando o topo com os pés no chão Somos conhecidos como o país da bunda Por isso que no poder só tem político bundão Mais um menor de quebrada que abandonou o futebol Mais que ainda dá canetada em adversário Que Deus proteja aqueles que no frio não tem lei Só na ausência de um fiz o beat de amigo imaginário Menores se inspirando em goleiro Bruno E a cada dia que passa eu me sinto mais revoltado Minha mente já foi presa, isso eu assumo E pra fugir disso eu rimei igual um condenado Eles só falam merda, estão em cárcere de privada Talvez seja por isso que não vão pra frente MCs de internet fazem amigo de escada Vim para limpar sua mente, mas não para detergente Meu conteúdo é potente, não cabe no seu disquete Tá sendo lapidado então por favor não descarte o Peu Se dá bem nessa vida e rima pra cassete Vique Mario, pego a princesa e dou um rolê de kart Tô em processo de evolução Minha mente é atualizada sem precisar de DLC MCs falsificado e vendido igual latão Enquanto o Peu é lapidado no nível de kart E nocauteanos, paparazzi, pique Cláudio Branco Com as punch que relembra a bomba do Roberto Carlos Sou pés no chão enquanto vocês já tão manco O inimigo debaixo dos pés, famosos Roberto Carlos Deixa eu cantar, deixa eu viver, deixa eu me expressar em cima de cada batida Entrei no jogo pra fazer a leste crescer Tô dando os meus pensamentos e se quiser vou dar minha vida Deixa eu cantar, deixa eu viver, deixa eu me expressar em cima de cada batida Entrei no jogo pra fazer a leste crescer Tô dando os meus pensamentos e se quiser vou dar minha vida Minha vida que foi sofrida, eu sofria com brigas na família Cachaça do caralho que quase acabou com meu pai Tive a mente blindada, nunca fui emocionado Infracionados na quebrada, sabe que sempre cai Corta pra mim o pescoço deles e a cidade fique alerta Enquanto eles erram, eu sempre acerto Enquanto vocês é boca aberta, o peu já é mente aberta Cê quer papo reto, eu trago verso na mente da certa Eu não vim pagar de papo, papo Só tô pra construir, expandir minha carreira Minhas linhas são pique e a coca do Escobar Viciante pra caralho e pra elas não tem fronteira Dentro de um quarto treinando e me aperfeiçoando Sendo que foi correria de mais um dia Trampado no pique, Ronaldinho No cansaço eu tô de brando e tá aí o motivo pra chamar meus vestes de forçado Deixa eu cantar, deixa eu viver Deixa eu me expressar em cima de cada batida Entrei no jogo pra fazer a Leste crescer Tô dando os meus pensamentos e se quiser vou dar minha vida Deixa eu cantar, deixa eu viver Deixa eu me expressar em cima de cada batida Entrei no jogo pra fazer a Leste crescer Tô dando os meus pensamentos e se quiser vou dar minha vida Aderbit, Megalacril, tamo junto caralho Zona Leste, porra Reconceito racial, violência verbal Mulher sendo espancada, desfiguração facial Descontrole mental, conexão espiritual Não saber a diferença entre a ficção e o real Mente blindada, metal, rap é difícil, letal A verdade nem crua a rua, chameu jeito banal Tô perdendo a sanidade e a diferença Bruta, é a nossa semelhança em meio a luta Selo de qualidade, no rap, maldição Marcada nas track, muito selo pelos pivete 6M, chama de moleque Eu pensando em mudar o mundo, você no seu Big Mac Não sabe quem foi Big, mas pra tu tá tudo Mac Não conhece Nasa, Kim, nem Big L Tenho rap e a flor da pele, até a ponta do fio Represento até as mina, a essência de Lauryn Hill N E W, siglas são minha definição Desde os tempos do viaduto, lendário em missivnição Cabelo duro é resistência, tenho a força de sanção Preconceito pela roupa, muitos tem essa visão Pelo ego, é meu momento de perdão Lembrei daquele morrão Peço adeus Que meus irmãos não morram Meu flunazim é como o Caetano Veloso tocando violão Tô veloz e curioso atropelando quem tá na frente Na sociedade dos burguês que me trata igual indigente Pra eles pobre né gente, chego a sentir dó dos crente Que paga a igreja pra ter uma vida diferente Pra ter uma vida diferente O padrão manda logo tomar no cu As mentes eu saboto, pique o golpe do baú Faço tudo pros outros por mim Não fez nem um pouco fácil pisar no parceiro Pra poder chegar no topo Difícil é levar toco quando você chega em casa Cadê o dinheiro pra pagar a conta d'água Na batalha pego vinho e afogo minhas mágoas Já foi o tempo daqueles meus rolês de calça larga Só pensava e me diverti Joga bola, manda o free Pra quem acha que 15 anos é pouca mentalidade Escuta meu som agora e pensa na realidade E pensa na realidade Atividade, relatividade, criatividade Na salva de pé da cria da cidade Quero liberdade e a minha verdade Quero o coração marcar a vaidade Sem badia, já pide mensagem Mostrar a diferença entre costas, agosto e sabotagem Como todo sanção tem só a Dalila O meu coração se cedeu E a garota do sorriso lindo do nada me apareceu E num piscar de olhos que era criança cresceu Na rua desde a infância a inocência mais perdeu Uns chegaram a assaltar outros até crack vendeu Eu que nunca me vendi o talento prevaleceu Queria mandar um rap de mensagem Pra quem encontrou um só caminho e nunca se perdeu E pra quem se encontrou na caminhada Sofreu a vida inteira Mas pôde falar que venceu Eu continuo vivendo na quebrada Vários maluco, várias fitas erradas Podia pegar peça e tá na mesma caminhada Podia tá na mesma caminhada Mas eu não largo minha raiz Num mundo onde é certo pelo certo sem enfinar seu nariz Mas eu não largo minha raiz Deita em dominar o sistema, meu pescoço ficou por um tris Mas eu não largo essa raiz Matemática lírica Vê se resolve essa matriz Não estou delirando, não estou delirando Seu Zelflu, seu Zelflu Conhecimento, conhecimento, olhos internos Seu Zelflu Devaneios Da Vinci MC Moff Gang Destaques da Leste, um salve Nandex Um salve Cunha, um salve Picasso, um salve Salvador GDM na casa Moff Gang na casa Ó Não se esqueça São jantares Foi foda Nascer ímpar Num mundo de pares Desumano Tipo um Deus humano Quebramos patamares Rimas que saciam seus ouvidos Agradáveis Aos paladares Como furacões Acabamos com a ignorância Novos rares Foram nesses evaneios Nessas crises de loucura Que meu coração abriu meios Pra caber literatura Vida seca, vida dura Não importa a cultura Foda Ter vida seca e ser feliz Não me disseram que seria pura Vou escrever pesado igual Machado de Assis Difícil ver a realidade além do próprio nariz Ignorância incomoda meu olfato Rácido Como Maurício de Souza Estratégico Mensagens ocultas Montero Lobato Um por amor Dois pra levar mensagem Três pela vivência Quatro pela punchline Ainda mostro os verdadeiros Fazendo freestyle Tempo bom Que não voltem Nas rosas de Guaianazes Estou em guerra Não vou fazer as pazes Essa humanidade me intriga Não sei se é ódio Ou só frio na barriga Rácido na igreja Chama seu igual de irmão Porque na necessidade Você não estende a mão Quando vem um mendigo Taca fogo e não dão pão Tem certeza que ensinam amor Com a religião Foda Maltratar seu igual Pela cor Pela crença Opção sexual Mas Da Vinci é louco É raro o espermatozoide Da Vinci brilhante Tipo a mente de Freud Levo mentes ao céu Bom tipo Maquiavel Deveneno é perigoso É igual Cascavel Mostro o que? Rimo de coração Vou trazer grande luxo Tirar vocês da caverna de Platão Comédias Nós quebramos patamares O que são as guerras médicas Perto das guerras hospitalares Alienados Não saiam dessa rádio Eles roubam seu dinheiro Para construir estádio Menor Morrendo no crack Sonhando em ser crack Vocês desatualizados Achando novidade Desastre de Nagasaki Ha! Ainda bem Sempre houve marechal Isso é evolução Lírico espiritual Não preciso pedir barulho Negri faz porque é real Eles falam Que é tudo ilusão Mas o mundo é um só O rap é a união Somos uma só raça Somos uma só nação Sete bilhões de pessoas Somos um só coração Somos mais que uma só vida A cada momento é lição Somos mais que tudo isso E o mundo de cego Vim passar visão A leste não tem sono Não há rap feminino O rap não tem dono E nunca foi masculino Da Vinci não é preto Como fala de racismo Também não sou mulher Mas luto pelo feminismo Também não sou judeu Mas luto contra o nazismo Sou mestre de cerimônia Contra esse egocentrismo Já deu minha cota Acho que Jesus voltou Viu como tava o mundo E deu meia volta Mostrando treinamento De freestyle Destaco Meu conhecimento lírico Talvez não me notem Mandei mais poesia Do que punchline Leões De Nemeia No mapa Leões São Cabra da peste Leões Gêmeos de Nemeia Leões Destaques da Leste Itacoa no topo Fé Fé gang Fé 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 Eu não me calo Grito por um pedido de paz Onde essa esperança Já não se encontra mais Sou rapaz Mas sou diferente dos demais Que hoje se acomodaram Falam muito e pouco faz Notaram minha evolução Uma parada anormal Se cresceram no início E se fuderam no final E eu cresci pelos cantos Berrei nas madrugadas Cansado de entender Como a vida é complicada Mas isso é recorrente As mentes condicionadas Percebo Tô flutuando sem fazer ninguém de escada E eu não tô a fim de ser Nenhum herói de quebrada Que só muda a conduta Por causa da criançada De batalha em batalha Recolhi conhecimento De migalha em migalha Descobri o meu talento Sei que não nasci rimando Levei isso com o tempo Vários que nasceu com dom Que foi voando pelo centro Concentro a minha mente Pra reinar ideologia Sociedade competente Com falta de empatia Quem diria Um moleque Era da rebeldia Aprendeu a levantar E ver o valor da tua família É muita coisa pra falar Menos pensamento errôneo Consegui me destacar Fui maior do que meu sonho E eu sei que a dona morte Vira me buscar um dia Podem apagar o homem Mas não só a filosofia Tiro conflitos mentais Pra trilhar minha jornada Sem precisa de uma corna Tenho visão ampliada Prefiro ter minha glória Com alma purificada Não se vender por dinheiro Pra não morrer como nada Tiro conflitos mentais Pra trilhar minha jornada Sem precisa de uma corna Tenho visão ampliada Prefiro ter minha glória Com alma purificada Não se vender por dinheiro Pra não morrer como nada Verde da nota corrompe Faz homem virar menino Papel que muda os planos E destrói vários destinos Vejo meus amigos velhos Criando seu desatino Tomo uma dose de ego Que breca seu raciocínio Batalha não é disputa Só se for de argumento Não é folhinha Que te muda o que te muda É pensamento De achar que é o único Que tá fazendo isso E só por ser o melhor Nunca agiu pro compromisso São os quatro elementos Presentes na reunião Se não tiver uma ideia Improvisa a ação De metrô até a rua Pra rima ter atenção Foi assim que foi surgindo Roda de improvisação Grafite pro cês é lixo As cores dominam clima Meme na internet Pra vocês é obra-prima Primatas envergonhados Fizeram segundo plano Não aguenta mais viver Nesse planeta de humanos Pra fazer um verso foda Não precisa entorpecente Acumule a rotina Esclareça sua mente No meio dessa cena Não me vejo prepotente O que andou calado Tem sido eficiente Eu tô ciente Que demora muito pra virar Assim eu vou me virando Até a hora chegar Chego devagar Vagando pelos estreitos Sempre mantendo na mente Que a chave é o respeito Por amor ou por dinheiro Vários que diz MC No teatro desses falsos Vejo máscaras cair Desacreditam de mim Até a hora do free Guarda meu vulgo Yongui Cês ainda vão ouvir Tiro conflitos mentais Pra trilhar minha jornada Sem precisa de uma corna Tenho visão ampliada Prefiro ter minha glória Com alma purificada Não se vender por dinheiro Pra não morrer como nada Tiro conflitos mentais Pra trilhar minha jornada Sem precisa de uma corna Tenho visão ampliada Prefiro ter minha glória Com alma purificada Não se vender por dinheiro Pra não morrer como nada É zona leste em Senna Destaques da leste Monduba crew Monduba estúdio Santuário presente Mudiares Pega nós Ah, MDB estúdio Mega Latriu tá na casa Free Mais e Company E é poucas ideia Vai segurando Tô vivendo outra fase Tipo o DEM Destruindo seu filho Corte com o bem Se a vida me bate Usa o Codem Você com quem? Acho que é diferente Rinata me manda uns Ludem Maioria dos menores se iludem Se a vida te parte Revidem Usa cridem Acho que é coer Foda-se O mundo dos anime Não mostra o menor Que traz chumbo no pente Foda-se Maria Ruana Faz da Maria bonita Maria sorridente Que dança pra gente Que paga de crente Na cama tá quente Que a grana tá quente Num rouba da gente Que é diferente Wild flow Cidade tiradente Avisa pro Temer Que esse é o início do plano É o Gênesis E eu tô de Franco atirado E ele desfilando igual o Kennedy Pensamento em branco Que eu escureci Aquela paz interna Que eu enfureci Aquela promessa Que eu não esqueci WM Mike Monstro MC Monstro mostra mais Que essa rima é bala Dentro do Opala Com a Gomi Celena Acho que errei o nome Será que dei bala Dentro do Opala Com a Letícia Helena Com a Letícia Helena Mas não tenho bala Menor para para Isso não vale a pena Falar que tem dinheiro Se não tem dinheiro Aluguel de goma Cheio de problema Não compre meu verso Nem use Senão vou ter que usar minha use E te mutilar Com a multisilábica Que mutilava os Gucci Sei que gosto não se discute Menos se cê for um dos Gucci Que eu mutilava Com a multisilábica Que impressiona sua grupo E agora é o momento Que o ego domina Assume o controle Prevejo minha treta Humildade falou Aqui é freestyle Mas é que meu freestyle Parece uma letra Cê entendeu que isso é pouco Pra mim Que esse mundo ainda é vivo Pra mim Que aquele arrombado Pudia ter me ajudado No momento certo Fez pouco por mim Tá não entendeu Por que eu sou assim No tempo da CT Que cês fizeram por mim Mano Brown falou que quer até sua alma Tô bebendo pra porra Tô querendo sem vim De não ver Repos bacana Pudia Morro Música Desculpa se não tem uma mensagem, carteiro se perdeu na cidade ou no step Fodeck essa carta, eu escrevi pros meus ouvintes Que se vocês me admirem, é melhor pular essa track Aê, GDM tá na casa, guerreiros do morro, certo? Salve mano Da Vinci, salve mano Osso, salve mano Monduba Jorginho, geral que acreditou no meu serviço antes de tudo Mais ou menos assim, ó Eu sou Celso, titã da salvação Sabedoria, no mundo de Afrodite é onde reina a putaria Mas de tanto me esforçar e dizer o que eu sinto Virei ameaça até pros deuses do Olimpo Eu não vou me calar diante da opressão Eu sou a resistência, eu sou evolução Cê pode até dizer que roubar não é bonito 5, 7, no Thanos toca joias e filho Que acha joia do poder, aqui na selva de pedra Pela grana muitos filhos da pátria se dizer A rap também é uma joia que eu porto com calma O crime é igual o rap, o rap é a joia da alma Toma o olho de Agamotto até porque vocês tão cego Não são planeta vivo, mas tão cinchando de ego É lírica, assassina, MC, falso, fuja Cê não é Deadpool só porque tem boca suja Transmitindo sempre a realidade MCs com letras Marvel porque nada é de verdade O mundo está morrendo e a culpa é do humano Hoje nossos valores são só celular e pano Poesia de bueiro para tocar coração Somos uma só voz e uma só nação Quer mudar o país apenas um incentivo Tira a arma do menor e dá pra ele um livro A educação é a chave pra tudo Nos mostra outro caminho, nos enche de conteúdo Você sabe porque que eles não dão educação? Porque educação acaba com a corrupção Povo sem educação é uma nação sem nada E uma raça com declínio pra ser manipulada Eu escrevo isso aqui enquanto dava uma foda Mesmo assim saiu foda Várias punch que incomodam Foi difícil pra chegar aonde eu estou E no meio do caminho foi vários que duvidou Mas se esses são estourar Vão se aproximar Dizer que são meus amigos e me viram começar Sendo que lá no começo só sabiam me julgar Achava que eu estava louco e que ia me afundar Mas sempre corigeiro como um cria de quebrada Esses gansos duas cara Nós se evoca na porra arriscada Cresce em condomínio, conhece R.A.P Faz cursinho do Google, vira favela gourmet Quer se crescer pra nós Quer dizer que é rua Mas nunca andou na sola E nem dormiu na rua Sou artista de metrô Sou poeta, represento Plantando conhecimento Sertanizando em momento Sigo representando todos os pivetes Sou da Vinci, rapadura Sou o Megazord da Leste Meu Schopenhauer se tornou meu Schopenhauer My brand power não é mais minha firepower De tão solida que é minha solidão Se consolida com o solo, com o solo estando solo Não, se antes paixão era estourar o e-mail No final seria um falso amor, te amo Por discordar me dizem e-mail Chama isso de vida devido a isso Amor, te amo Estou como, sem dormir Na hora da madrugada Minha tristeza se faz presente Estou como, síndrome Agora minhas aflições se tornou mais um grande precedente Quantas vezes já dormi com pensamentos negativos E mesmo assim acordo restaurado Por vezes tenho pensamentos destrutivos, desvairados Ou até mesmo comigo fico irado Cansei de tanta inutilidade Minhas células hepáticas morrem a cada colhe de whisky Se for pra ser lembrado por uma cirrose Minha escrita verão em Paulo Leminski Mais verdadeiro do que fala de si Então lá vai, me sinto um desastre biológico Mais erradeiro porque creio em mim Pergunto se eu me sinto um destaque, digo lógico Escondo a melancolia atrás de piadas Egocentrismo e meu ácido sacado Dispondo megalomania de rimas a piadas Não me acho bom, fique pasmo A vida é uma meretriz, uma vagabunda Com sua vagabunda chamando a atenção Dispaçada de atriz, essa vagabunda De maneira imunda, sua ilusão Ilusão, propósito, ilusão Que lição, tomei eu Lição, a vida em si são Dalila sem sensação Minhas expectativas são sanção Parece piada Pensa, pensou? Pensa, percebeu o propósito profundo, parça Posso parar, posso prosseguir Peça pra parar pela próxima proposta Banaca, isso é parte de mim Que parte pra ti Mostrar o quão intenso que eu sou Isso já é fato, estou parto De empartar, ó meu segura Se soltei essa Não espere meu próximo ato Como que eu cheguei ao destaque da leste? Meu nome já diz tudo Da leste pro mundo Google MC, certo? Bom, aí O universo pra fazer meu espaço Sou zero absoluto Em meio a essa disputa Guerra fria Vim ser corrida espacial E eles no máximo Corrida maluca Já percebi que vocês não tem dicção Tão se tornando vigarista E me insistir que são Considerado despreparado pra ser artista Mas não sou desmotivado quando fraquejo Não importa a história das suas conquistas Pois eles sempre te lembrarão pelos erros Então sejamos o soldado que não peca Eu me livrei de cotas Para alcançar metas E se as batalhas são apenas com palavras Eu já tô preparado pra vencer essa guerra Antigamente polícia e ladrão Era brincadeira Agora vejo vários soldados sem bandoleira Pela incompreensão Fui exilado de onde eu vim Mas vou conquistar o mundo Carregando essa bandeira Cabana com a hipocrisia Da onde nós somos donos Botando fé no meu rap Bem mais do que a cabana Vim revolucionar igual família Gracie Derrotando MCs que pensam que são Aquebono na disputa Nessa luta Vejo vários sem conduta Apenas buscando reconhecimento Com ideias ocultas Me tornei matéria escura Estudando matéria bruta em busca de conhecimento Olhe a sua volta Até gera revolta Pois é triste saber Que essa sociedade não se toca Redes nacionais promovem o nacionalismo Num país que só é patriota em época de copa Redes nacionais promovem o nacionalismo É engraçado né Só em época de copa Até gera revolta Olha a sua volta E perceba O que realmente está em falta O salário do pobre entrando em decadência E a tarifa da felicidade vem alta Pague o seu imposto Sem saber onde foi posto E pro posto de saúde aqui Nada foi proposto Isso só traz desgosto Já não me sinto disposto E o ministério da educação Perdido no esgoto Cansamos de esperar a paciência esgotou Corrupção em todo lugar Já se tornou escroto Se apresse pra estudar Seja diferente Somos geração elevada Composta por intransigente É até comovente Vem minha gente andando pra frente Com visão de futuro Sem precisar de lentes Quebro correntes Igual Almada da Negreiros Literatura sempre foi uma coisa boa Cês tão tentando ser Alberto Caeiro Eu me tornei o próprio Fernando em pessoa Não sigam essa linha torta Indico Mude de rota E não tentem se aproveitar de uma derrota Último que tentou Acabou bater nas botas Pois o mal do urubu É achar que a carne tá morta Parque Belém Tudo nosso vai vendo Me deram a caneta e um pedaço de papel só Deixa disponível a caixa e o microfone Carrasco esperando a sentença do réu Essa noite pode botar tudo no meu nome Eles tentaram me parar Meu sofrimento coloquei na poesia Ritmo somado Moço é que só alimentar Um moço que engoliria vocês algum dia Poeta que traz espírito dos ancestrais No sangue deles eu fui batizado Meu caderno banhado A tinta de caneta Hoje ele se tornou um campo minado Acreditei que era um tiro no escuro Mas a pressa é inimiga da perfeição Minha paciência me ensinou A esperar amanhecer Pra ter 100% de visão Uma vez um homem me disse Que minhas rimas pelos ares Não valiam de nada Mas eu sei que elas viam Os ventos que derrumbam Realidade de castelo de cartas A gente vive pra morrer Lutando pela vida todo dia Sobrevivendo pra supri Entre aqueles que davam risada Enquanto eu lia Fazendo levada Que assuntam até os demônios Quando eu tô no palco Certeza num ramelo Mas se o leite derrama Na mesa Cês choram pra mama Até sair remela É mesmo esse falso Gela Quando enxerga A verdade se dá até na alma Nas pontes te atropelo Mas tô fazendo Tanto perder a linha Que quando acaba a batalha Tô tendo que gritar relo Cuidado com a boca Ou senão Pela vida Vacilão vai suplicar Escolhar bem Suas palavras Isso não é o ultimato Mas podem ser suas últimas Façam um banquete com a minha carne E com o meu sangue se satisfaçam Mas essa refeição aqui é perigosa Não confunda as coisas Isso aqui não é Ceia de remissão Pros que agem comigo na falsidade Pode ter certeza que minha carne é venenosa Quiseram nos esquecer E nos julgaram na escuridão Vocês acham que cês vão calar minha voz? Deles tenho dó Pau no cu vira pó Estamos vendo sombrar Pois a luz está em nós Nas suas mentes ou nós Bem-vindo ao mundo onde ninguém hesita Em tocar na sua ferida A real é que a vida é uma viúva negra Foda com ela e morra logo em seguida Progresso pro mundo ao contrário 1600 estão voltando Querem igreja no topo Achando que o mundo é plano E quem não concorda com eles Eles tão matando A media varro Lígio pra debaixo do tapete Vão acabar com a gente Tá, tentem Eu remando pra cacete Favela crescendo Eles não querem ver Mas pelo menos sentem Me chamem de Flow Jack Nicholson Enlouquecendo Homens do lar Iluminado a cada som Fracassaram Ao tentar me lobotomizar Um banquete Come a carne E com o meu sangue Se satisfaçam Mas essa refeição aqui é perigosa Não confunda as coisas Isso aqui não é Ceia de remissão Os que agem comigo na falsidade Pode ter certeza que minha carne é venenosa Não confunda as coisas Não confunda as coisas Obrigado.